Super Chast, né? E eu tinha pensado em pegar esse, né? Eu falei esse ou esse de cima. O Dragon Badge, ele já é mais antigo. Eu já vi ele em outros eventos mais vezes. Então eu acredito que ele não vai ser tão difícil daqui pra frente. Vamos pegar este. Vem, Dragãozinho, vem, vem, vem. Peraí. O que é isso piscando aqui? O quê? O Godragon? E aí, pessoal, beleza? Aqui é o Max, estamos de volta com mais um vídeo de Blades and Wings. E pessoal, hoje, finalmente, conseguimos o Godragon. Nossa amiguinha aqui, ó. Aqui dele. Ele vai embora, vai vir um outro Dragão. Então, depois de tanto tempo, depois de ter feito aquela escolha errada lá naquele evento entre o Craft Doom e o Godragon. Foi muita luta aí, conseguindo dropar pouquinho a pouquinho e esse ovo aqui foi um presente. Não sei se eu posso falar quem que é, acho que não vou falar não, mas no próximo vídeo eu falo, se ela autorizar. Eu não perguntei ela não. Mas foi um presente. Então, foram assim, dois eu dropei de evento. Dois ou três? Três. Daqueles Fireworks. E um eu dropei desses Boss, né? Desses Boss aqui de cinco dias. Dropei desses Boss. E esse último aqui, que é o que estava faltando, eu ganhei de presente. A arma Craft Doom, o Craft Doom, né? Veio várias outras vezes. Teve uma que eu tive que jogar fora, porque eu ganhei ela e não tinha utilidade. Então, foi a pior escolha que eu já fiz no jogo. Tem outra também, que é do outro ovo do dragão. Então, gente, se tiver ovo do dragão, tiver em dúvida entre ovo do dragão e outra coisa, pega ovo do dragão. É certo que vai ser a melhor escolha. Então, vamos lá. Tá aqui bonitinho, ó. Tá piscando aqui, ó. Querendo que ativa. E vamos ativar, porque essa bag minha tá lotada. Ele vai dar de seis em seis horas, esse status aqui. Mas antes, eu vou mostrar pra vocês aqui como é que a bag tá de coisa de dragão. O tanto que essa bag vai exasiar, vocês não têm noção. Ó, tá aqui, ó. Com dez slots livres. Olha o tanto de coisas do dragão, ó. Aqui um, ó. Se bem que aqui eu tenho que abrir, mas eu vou abrir tudo pro dragão. Aqui, aqui, tudo aqui, ó. Olha o tanto de item de dragão. Que eu tenho aqui. Não pode jogar. Pode jogar fora. Só que eu não vou jogar fora, né. Aí, esses aqui não pode, não. Então, vamos ativar isso logo, que já não aguento mais esperar. Vamos lá. Três, dois, um e... Vai começar outra música aqui, peraí. Aí, ó. Agora vamos. E cliquei. Completou. Completou. E vamos. Liberar o godragon. Olha uma ação doida. E ele chegou. Ativar. Bom. Ó que... Que que isso, hein. Nunca pensei que eu ia ter isso na vida. Nesse jogo. Status que libera não é tanto, mas... As skills que ele dá. Dá mais ajuda, entendeu? E fora o negócio de dele... De ele dar ataque todo dia. E vamos dar aquele devu aqui. Olha o tanto que eu tenho aqui. Vamos dar devu em tudo. Beleza. Agora é dar upgrade nele, né. Vamos ver pra qual tier que ele vai. Acho que um tier 20. Nada. Acho que vai dar uns tier 30. Bom, que ele libera tudo de uma vez. As skills dele todas. Liberou a segunda skill. Na verdade é um ataque, né. E terceira skill. Vou liberar. Agora. Também quer um ataque. Caramba. E tem muito, muito pontos ainda. Colocou de 50. 54. Mas ainda tem aqui mais uns pra pegar. A bag já deu aquela zaseada. Daquele naipe. Eu vou pegar o último. Que provavelmente o último dá mais ponto, né. Vamos ver se tem diferença. Ó. Aqui é 3. Vamos pegar um desse. Pra ver a pontuação que ele vai dar. Uai. Eu vou poder liberar outro dragão também. Ok. Esse é 2 ninho só. Pera aí. Bom, pera aí. Vamos terminar esse aqui. Aqui vai dar 3.990 pontos. E o chalhote. Correr quantos pontos aqui. Um só vai dar. O dragon. Ah. Então compensa o outro, hein. Compensa abrir tudo do outro. Porque o outro são 3, né. E aí acaba sendo mais vantajoso. Aí, ó. Mais isso. Mais 30. É, mas o outro dava mil, né. Tá. Beleza. Vamos aqui. Tem outras coisas aqui. Por exemplo, esse. Vamos pegar esse aqui. Vamos lá. Usar. Usar eles aqui. Ah. Pera aí. Aqui. Não faz 40. Caramba. Mas 42. É muito ponto. Agora eu quero descobrir. Esses aqui. Quais são os melhores. Vamos pegar. Um desse daqui. Nossa. Bem que aqui tem esses dentinhos, né. Ah, não. Mas eu vou pegar. Putz. Calma aí que eu tô indeciso. Esse chaiote. Vamos ver quantos que ele vai dar. Demorei muito pra conseguir esse dragão. Então eu vou ir com calma. Não vou correr, não. 1.900 também. Eu acho que não tem diferença, não. Todos dão a mesma pontuação. Então eu vou pegar 5 do outro lá mesmo. É isso aí. Fearless. Aí, ó. Tá bom. Tem mais algum pra abrir. Agora eu vou abrir tudo aqui. E é isso aí. Tem isso aqui. Eu vou pegar tudo disso aqui. Se bem que tem uns potes XP aqui, né. Que seria bom eu pegar. Pegar dois potes XP. Beleza. E é isso aí. Agora eu vou mandar um short na bag. E olha o tanto de espaço que a bag deu, ó. Deu mais 15 espaços. Pra vocês verem como é que tava cheia a minha bag de item de dragão. Vamos dar Devo aqui. Vamos dar Upgrade. T59. Tá bom. Vamos invocar ele aqui, né. Porque ele vai ficar pouco tempo com a gente. Olha aí. Mas não é ele, não. Não era pra ser ele, não. Não entendi. Não era pra vir ele? Ou esse dragão que já é outra. Ah, eu acho que esse dragão aqui já é outro, já. Mas é esse aqui que tá vindo. Era pra vir esse. Mas enfim. Agora vamos pra outra parte do vídeo que nem eu sabia que ia ter. Ativar esse outro dragão aqui. E o que que ele dá? Dá só ataque e defesa. E liberou. Bonito também, viu. E aí ele upa com isso daqui, ó. Não sabia, não. Não, beleza. Tranquilo. Eu... Agora eu vou juntar esse daqui. Porque eu não sabia que ele dropava isso. Aí ele vai dar esses aqui. Aqui daqui a pouco. Esse e esse. E pra liberar esse daqui. Eu tenho que ter esse do meio aqui, ó. Que é o outro item que eu dei mole e não peguei. E esse último aqui, pra liberar ele. É só completando esse aqui que também não tá muito longe, não. Eu acho que esse terceiro aqui liberou. Por causa disso daqui, ó. Que eu já tenho completo. Eu acho que não. Eu tenho certeza. E aí que vão dar esse negócio aqui. Então, é aqui o nosso Godragon. E agora com o nosso Holy Fire... Fire Bridge. E vamos ver quem que vai vir agora, hein. Podia vir um dos dois, né. Continua aquele dragão. Estranho. Achei que ia vir um outro dragão. Mas acho que é só Dragon King que consegue fazer isso, pelo visto. Mas liberamos mais um dragão aí. E é esse aí, pessoal. O vídeo foi esse aí. Demorado. Suado. Mas, enfim. Conseguimos o Godragon. E conseguimos outro de... De extra. E conseguimos outro também. Que nem sabia que ia dar pra liberar. Pessoal, deixa o seu gostei. Se inscreva no canal. Aqui tá meu nome aqui embaixo falando as coisas, né. Liberamos dois juntos. E é isso aí. Valeu e... Falou. E... 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 E r...